Você sabe como é que você posiciona o seu pé quando você faz o leg 45 unilateral? E como esse posicionamento pode evitar uma dor, por exemplo, no teu quadril? É isso que eu vou falar nesse vídeo de agora! Então já ativa as notificações, deixa o seu like e se inscreve no canal e a gente vai começar agora! Então vamos lá! Leg 45, a gente vai fazer aqui de maneira unilateral. Já vou me posicionar aqui e aí eu vou mostrar o erro mais comum que eu vejo aqui no leg press unilateral. Posicionamento dos pés, vai fazer o seguinte, o que a galera faz na hora do unilateral? Acha que só porque é unilateral tem que fazer com o pé no meio da plataforma. Aí você quer fazer assim, ó. Já viu? Você já faz assim, essa loucura, ó. Fica até ruim. Cara, vem cá, deixa eu explicar. Quando você faz com esse posicionamento do pé aqui no centro, o que pode já ter de perigo? Teu joelho e tua perna, né? Faz esse movimento para dentro. Isso aqui já incomoda um pouco a cabeça do seu fêmur aí. Você já vai sentindo já um desconforto. Então evita para você não ter nenhum problema nessa região, ficar martelando. Senão já o movimento não é tão natural dessa maneira, com o pé assim, orientado no meio da placa. O que que você vai fazer? Então na hora de executar o leg press unilateral, com o grande pulo do gato aqui, posicionar o teu pé como se você fosse executar com as duas pernas. Para não dizer que é 100% igual, você vai jogar um pouquinho para dentro. E aí, a perna que não vai ser utilizada, ela serve de base para o movimento ficar correto. O que que ela vai acontecer? Ela vai vir aqui para baixo e ela vai apoiar toda no chão. O teu pé vai ficar apoiado, esse pé todo no chão. Então a posição é essa, esse pé está lá no chão e esse está na plataforma dessa maneira. Então você vai tirar, vai descer o máximo que você conseguir, força no calcanhar, empurra. Desce o máximo que conseguir, empurra, força no calcanhar. Vai descer bem, força. Aí, à medida que vai ficando pesado, pode acontecer o seguinte. Você começar, primeiro, porque ajudar com a mão não existe aqui, né? Não vou nem falar sobre isso, não vou nem comentar. Mas, à medida que vai ficando difícil, você vai querendo levantar o outro pé. Você começa a querer levantar esse pé aqui, fazer esse movimento. Tomar cuidado com isso. Porque aí é sinal que você já está falhando, já está entrando em fadiga. Então se você sentir que você está querendo puxar com a outra perna aqui e compensar, aí você já pode parar o exercício, porque aí você já chegou próximo da falha. E aí, beleza, ok. Porque toda vez, se você acabar levantando essa perna, você vai fazer esse movimento de retroversão do quadril aqui, que é esse aqui. Entendeu? Então, essa perna no chão é exatamente para estabilizar o teu quadril. Para você ter total segurança e estabilidade durante a execução desse exercício. Você entendeu a função dessa perna? Quanto ela é importante? E também, quanto é importante você não deixar o seu pé posicionado no centro? É... São os detalhes que fazem diferença. Os detalhes que a gente precisa se atentar na hora de executar um exercício tão bom quanto esse. Esse exercício é excelente para quadríceps, glúteo e uma pequena porção aí do seu posterior de coxa. Muito bom e tem que estar incluso aí também na sua rotina de treino. Beleza? Fechou? Tem dúvidas? Já sabe. Os comentários estão aí, eu vou responder todo mundo. Tem alguma sugestão de vídeo? Coloca também, que eu quero te ajudar. E vamos nessa. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Joga aí no grupo da família. Joga no grupo da família. Eu sei que tem sempre um tiozão lá que precisa ouvir isso aí. Vamos em frente que é só o começo. Joga aí no grupo da família. Vamos em frente que é só o começo.